Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu hoje uma jovem de 18 anos. Ela é suspeita de matar uma estudante de 17. O crime aconteceu em dezembro do ano passado, na praia da Ponta Negra. Katelyn Souza da Silva, de 18 anos, foi presa no terminal de integração da Cidade Nova. Ela é suspeita de matar a estudante Larissa Rayane de Souza Mesquita, que tinha 17 anos. O crime aconteceu em dezembro do ano passado, na praia da Ponta Negra. Segundo a polícia, por ciúmes. Pelo que as testemunhas passaram, a gente conclui que já houve um relacionamento amoroso entre a vítima e ela, anteriormente, nada confirmado, mas é uma suspeita. E que uma briga de ciúmes causadas entre ela e a autora. E a autora veio e causou esse fato. A vítima chegou a ser socorrida, ficou internada há três dias, mas morreu no hospital. E sobre o canivete, não foi um canivete. A própria perícia já afirmou, o objeto foi apreendido, foi encaminhado à perícia, e a perícia já afirmou que é uma faca, sim. Katelyn foi levada para a cadeia pública, onde vai aguardar por julgamento. As péssimas condições da rodovia M010, que liga Manaus aos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara, prejudica os produtores rurais e também quem trafega na estrada. No quilômetro 41, já é possível notar as péssimas condições da rodovia. A partir desse trecho, a quantidade de buracos na extensão da pista já prejudica quem passa por aqui. Olha, a situação é sempre perigosa, você corre risco todo instante, não tem sinalização, não tem pintura no asfalto, a chuva contribui com isso, motorista que não tem consciência. O buraco fica no meio da pista por onde os carros passam, na rodovia AM010. E o problema por aqui é ainda maior, porque não tem nenhuma sinalização indicando o perigo. Há 10 anos, Valdir trabalha com o transporte de cargas e diz que a situação no local parece só piorar. Cada dia aumentando mais, que os caminhões passam as carretas pesadas aí com areca, puxando areia, e cada dia o buraco aumenta mais. Se for desse jeito aí, quando for no final da semana, ninguém consegue mais passar. Outro problema é que na estrada o sinal de telefonia não funciona. Em caso de acidente, por exemplo, fica difícil de pedir socorro. É complicado você, para conseguir, vamos supor, você bateu aqui, você vai ter que andar atrás de um telefone público, não sei dizer se é que pega sinal de celular e fica complicado, né? Aí você tem que andar de um socorro até que chegue SAMU, qualquer outra coisa, é uma situação bem difícil. De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura, uma equipe já faz reparos no local. Os trabalhos devem ser concluídos em 20 dias. Mas a proposta do órgão é de lançar uma licitação para manutenção permanente da M-010. Então a ideia, e até uma determinação do governador, me passou no começo da semana, para fazer uma licitação para uma manutenção permanente da estrada. E paralelo a isso, o governo do estado entrou com pedido, já foi aprovado na CAF de duplicação da estrada. O primeiro trecho, que é dos primeiros 100 quilômetros, já está aprovado. Confira agora os ESAQs de amanhã do Jornal Amazonas em Tempo, impresso direto da redação. Boa noite, Marcelo. Estado e município anteciparam hoje, na Arena da Amazônia, como a ação alusiva ao Dia Mundial de Conscientização do Autista, que é celebrado amanhã. O objetivo é aumentar o índice de inserção do autista na sociedade. Em economia, o governo federal autorizou aumento de 12,5% no preço dos remédios, que deve ser repassado imediatamente ao consumidor. O índice está acima da inflação, que registrou pouco mais de 10% nos últimos 12 meses. E começa amanhã a venda de ingressos para o jogo entre Fluminense e Vasco da Gama, que acontece dia 17, na Arena da Amazônia. Cadeira superior custa R$ 70,00 e cadeira inferior R$ 90,00. Amanhã, na edição impressa do seu Entendo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.